Olá, como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do Fará. E o Fará, fará o quê? Fará aqui a apresentação da Granda Máquina. Olha para isto, que espetáculo! Diz que é a grande máquina aqui. Hoje também estou vestido à rigor, com camisinha, sapatilha da Nike, calcinha preta, aqui um colarzinho, uns óculos aqui à maneira. Tem que ser, para apresentar aqui esta máquina, tem que ficar assim, tipo, um doutor. Pronto para apoiar. Olá! O que é? Estás a filmar? Estás a filmar? Eu não vi a público. Estás a apontar a câmera para mim porque houve lá o filho? Não estou a apontar para ti, estou a filmar a mim, tu é que estás ali atrás. E que eu não posso estar, estou ali, mas este é o meu spot. Posso estar. Estás a filmar, que é para mandar-te para a Bófia? És Nike? Estás da Bófia? Tens pinta de Bófia, velá! Estás-te a rir na minha cara ainda por cima? Estás a rir na minha cara, ainda por cima? Estás a pedir um BM? Estás na via pública, eu não tenho a culpa, estás ali, não é? Estás a filmar aqui, olha. Estás ali o filho? Estás a filmar aqui, olha, estou aqui. Eu conheço a tua cara. Conheço, mas não estou. Tu és o primo daquele do Grosso. Do Grosso de quem? Aquele Grosso, faz rios para a internet. Quem é? O Bruno de Mota? Sei lá, se é o Bruno de Mota, tu também, tu já te vi nos vídeos com ele. É, é o meu primo, é o meu primo. É, eu já vi essa merda, é o meu primo que pensa a ver essa merda e sempre a desligar essa merda que não gosto de ver essas merdas. É, é? Porquê? Sei lá, vocês... Não gosto de os puxar a pé? Não, depois eles querem ser com vocês, a andar aí todos grosos, bem-emos. Isto é teu, ao menos este carro? Não se nota. É, é, deve ser de caralho. E se vai aparecer na internet que dia? Em que dia? Ora, por este andar, para o ano que vem, assim, no meio de março. Eu vi um vídeo que tu vazias lá com teu primo, tu eras Body Beaders. É, Body Beaders. Apá, não é por seres grosso que me levas no focinho, um biqueiro nos tomates, já ninhas logo. Pronto, pronto, olha, vai à tua vida. Vá, até logo. Até logo. Olha, cuidado para não deixares aqui o carro, senão ainda ficas sem ele. Fico sem as antes, se calhar. É. Pronto, mano, olha, encontrei aqui um gonão, sem querer. É assim, mano. Como que caralho? Ainda está a ouvir ele, mano, ó que que caralho. Pronto, maldinha. Aconteceu este imprevisto aqui. Quando era esperado, mas pronto, há gente para tudo. Homens têm a camisa do Porto, menos mal, menos mal. E bem, malta, estamos novamente em casa, depois de aturar aquele maluco lá fora. É, isto é só o queimazo na cabeça, não for, a sério. Quer dizer, ali na boa, a gravar, vem um maluco a meter no eixo. Mas pronto, enfim, mano. É, devia ser do cotovelo, não é? Enfim. Pronto, maldinha. Vim aqui buscar a minha namorada, a Maria Amélia. Para quem não sabe, malta, isto eu escondi um bocadinho. Comecei a namorar há pouco tempo. A minha namorada agora chama-se Maria Amélia. Vim buscar-la casa. Entretanto, eu mostrei o maluco lá fora, mas aqui acho que está melhor a luz. Vou-vos a mostrar outra vez. Estou assim vestida, camisinha, sapatilha branca, calcinha preta. Está top, mano. Tem que ser. Só, amor, outra vez com a mesma camisa. Outra vez com a mesma camisa? Deixei-me com a mesma roupa. Depois as pessoas na rua vêem-nos assim. E dizia, olha, aquele badalho acaba sempre com a mesma camisa. Então, era a única que eu tinha lá no armário. E ainda por cima não lavaste essa merda. Deixei-se sempre a cabá-lo. Deixei-se assim a camisa. Ora, tu não foste ao barbeiro ontem? Fui. E a risca? Tu sabes que eu gosto da risca? Ora. Sam, depois as pessoas dizem que eu estou sempre a criticar na internet. Eu estou sempre a criticar. Ele é que não faz o que eu mando. E vocês aí em casa que dizem que eu tenho cara de bola de rave, olhem-me para o caralho. Outra vez que um dia levam-me com a bola de rave no focinho. O focinho? Sam, onde é que vamos, amor? Não sei. E eu... Queres ir aonde? Até a Torre das Culeiras? É assim, até à Torre dos Glérigos não sei porque... Estamos sempre a ir à Torre dos Glérigos. Glérigos? Estás-me a gozar? E tu? Olha, diz. Glérigos. Glérigos? 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 É, Glérigos? O caralho é que é Glérigos? Vamos comer hambúrgueres. Apetece-me hambúrgueres? A sério? O quê? Estás a olhar para a minha barriga? Estás a me chamar gorda agora, à frente de toda a gente. Não, não estou a chamar gorda. Estás a me chamar gorda? Então agora estamos... Estás-me sempre a deitar abaixo. Tu és um merdas. Agora estamos... Vocês deviam saber que ele está-me sempre a deitar abaixo. É mentira, é mentira. Ou seja, aí da internet dizem que eu é que lhe deito abaixo, mas ele, off the line, é que me deita abaixo. É mentira. Então estamos de novo agora, amor. Queres ir comer hambúrgueres? Apetece-me um hambúrguer? A sério? O quê? Que estás a ver? Não me digas. Ah, vai. É assim... Eu ontem pedi-te para tirares a tempo. Espero que tinhas tirado a tempo. Que eu fui-me lavar e não vi se tinhas deixado alguma coisa. Tens-me uma certeza disso? Tu é que tens de ter a certeza. Eu tirei. Agora... A hora de falar nessas coisas, olha... Não vamos comer um hambúrguer. Mas pronto, queres um hambúrguer, doutor? Eu acho que podíamos já ficar em casa a fazer o pito. É boa ideia isso. É boa ideia. Ficarmos assim a dar uns mimos porque tu não tens dado muitos mimos. Ah é? Pronto. Eu dou agora. Sim? Eu dou agora uns miminhos. Eu gosto muito de ti, meu amor. Eu também gosto muito de ti. Só não te dou na câmera porque eu fico tímida. Pronto. Vamos fazer um tom o amor. Ok. Eu vou me preparar. Pronto, maldinha. Vamos ficar por casa. Estas cenas, vem. Não posso a mostrar. Por isso... Vemo-nos aqui a nada. Por isso... Até já. Pessoal. Já fizemos o amor ali com a Maria e a Amélia. Ela, entretanto, ficou em casa. Porque lá está. Eu, quando é para fazer o amor, sou hardcore. Ela, então, ficou em casa. E como eu gastei bastante calorias, vim aqui ao restaurante Mata Porcos, aqui na zona de Gaia. É a primeira vez que estou aqui. Desde já quero agradecer por terem deixado de gravar. E ainda... Foi... Foram... Foram altamentos. Obrigadão aí ao Mata Porcos. Então... Eu pedi o menu de uma pizza. Que eu vi ali na... No menu que eles tinham ali na entrada. Pronto. Agora estamos à espera. Está aqui a sua pizza, meu senhor. Mas você está filmada? Estou. Uma panha cada? Não, não se preocupe. O chefe deixou, mas eu não quero uma panha cada. Está bem, não se preocupe. Não... É que o chefe, às vezes, bebe meio bagaço e diz coisas que não... Não caem na cabeça de ninguém. E depois aparece na internet. Não se preocupe, que eu... Está aqui a sua pizza. Ui. O que é isto? Maltinha. Maltinha. Pedi-me uma pizza e só vi isto. A sério, meu. Vou ter de calamar, meu. O que é isto? Isto nem me acaba de um dente de cabo. Vou chamar o garçom. Ô garçom. Posso chegar aqui, faz favor? Ô garçom. O que é? É jabeca. Isto é... A boa educação é assim. Garçom. Olha. Eu mandei vir uma pizza que está ali no menu da entrada. E só vi esta coisinha. Ora, você também vai ao McDonald's, também é parecido com a foto. É sim, aqui ao restaurante gourmet. Mas na entrada tem uma pizza inteira. Ah, sim. Mas isto é porque era o que havia no Google. E a gente pega, mete e faz os menus. Reclama com o designer que faz os desenhos dos menus. Então isto está a enganar. Não. É sim. É essa fatia de pizza. Este chouriço é muito caro. O queijo também é muito caro. E o pão é de um padeiro que ele vem dali de Gondomar que atravessa a ponte e vem até aqui em Gaia para fazer esse pão. E a gente tem que pagar a gasolina. Isto é 25 euros. Você está-se a rir na minha cara? Você gosta com os trabalhadores? Olha, eu vou-me a sair para ver o que tem mais que fazer. Pronto. Olha. Veio de Gondomar o padeiro. Olha. O que está a se fazer? Olha. É melhor que nada. Mas também não vou pagar. É sério, mano. Um pantelho. Não me digas se foi pantelho da Maria Amélia. Não, não é da Maria Amélia. Oh, agora só. Posso chegar aqui, faz favor? Ah, diga-me fogo. Eu tenho que atender os outros clientes. Isto é um cagalhão aqui no meio do prato. Mesmo assim. E agora tenho aqui um pantelho. Oh, onde é que você vai? Aqui. Ah, realmente tem um pantelho. Opa, este deve ser lá... Deve ser da cozinheira. Tem algum jeito isto? Opa, ela deve andar a comer o padeiro. Eu bem desconfiava que eles andavam a usar a banca para fazer essas merdas. Quer dizer, vocês já têm publicidade enganosa. Agora devem um pantelho. Opa, mas é só tirar o pêlo. Já está. Agora o que é? Já está. Já está limpo. Já tirei o pêlo. Você só sabe reclamar desde que chegou. Não está bem. Põe-se a andar. É sério, mano. Ora, quero falar com o responsável aqui do restaurante. O responsável está na praia a apanhar sol. Então, quem é que está responsável? Sou eu. E eu não há na que enganar ninguém. A fatia é como é. Eu tirei o pêlo. E se quiser comer col, se não quiser, eu guardo ali no micro-ondas para depois dar outro cliente. É sério? Olha, você tem filhos. Tem filhos? Sim. E você dava isto ao seu filho? Ai não. Olha. Você não deve ter problemas financeiros. Dava isto ao seu filho? Dava. E se ele clamasse, estava lá uma molapada naquela cara que ele via. Pronto, olha. Vou-me embora. Pronto, então. Põe-se a andar. Opa. Até logo. Malta. Isto hoje do dia está a correr uma linda mente bosta. Foi aquela parte do Gnome. Todo queimado da cabeça. Agora aquela parte depois da da Maria Amélia. Aquele empregado estúpido. Contém outro nome, não é? Mas eu recebi um convite especial, mano. Eu não vos quis contar no início do vlog, mas eu recebi um convite especial de um MC, Asin Marcin. Asin Marcin, não é? Recebi um convite do Asin Marcin, o MC. Por isso, nós estamos aqui a chegar à casa dele. Vamos lá ver. Vamos ver. Está a ver que não, pá. Tanto dia vamos chegar. Então, estás fixe. Obrigado, filho, por teres aceito o convite. Nada, mano. Prazer é todo o meu. É pá, eu contei-te aqui a ver mais as salsias de biquíni para aparecer no videoclip, só que uma era gorda e eu achei que não ficava muito bem. Apesar de eu gostar de boas xixas para agarrar. Mas, ora, boas vai ser só as tuas partes e és tu a dançar. Não te importas falar. Não, é na boa, é na boa, mano. Pá, porque eu gosto do teu cabudal. Eu também gosto de dançar. Gosto do cabudal e dos teus movimentos e eu acho que ficava muito bem no videoclip. Agora, não viste a máquina que eu comprei? Que anda a máquina, mano. É branquinho como o meu também. É essa. Teu carro não há um caralho à beira deste. É branquinho como o teu também. E é meu. Isto é meu. Espeitável. Vocês e os Youtubers já estão todos os carros que eu não sei se são vossos. É emprestado. É emprestado. É alugado. Mas pronto. Vamos gravar aqui o videoclipo, está bem? Bora. Pronto, malta. Vocês já conheceram aqui o homem. Vamos lá. Você é um vlogger? Estou. Eu faço vlogs. Já devias saber disso. Sabe que eras só conhecido por ser grosso. Não, eu faço vlogs também. Tu filmas-te. É. Agora hoje, comecei um dia mesmo. Que bosta. Apanhei um gono lá fora. Depois. Estive com a minha namorada. Metam like. No Flávio. E subscrevam. E comentam. Essas merdas lá dos Youtubers. Depois. Estive com a minha namorada, a Maria Amélia. Ah, sim, sim. Eu não era para dizer nada. Mas agora já namoraste algum tempo com ela. Eu já a comi. Ela era rodada por toda a gente aqui na zona. É sério? Ela não me contou isso? Elas nunca contam. Mas não ligas isso. Ela agora deve estar a mudar. Olha, depois foi ali um restaurante. Ou um restaurante de Mataporkos. Como se vêm lá. Só se for para ti, mano. Por isso, já sabem pessoal. Mataporkos, restaurante. Esquecem. Não comendo a ninguém. Diz que é o Burger King. Beber um Shake Hydra. Que é bom. É. Eu sei. O que é? Um Shake Hydra. Eu sei, mano. É aquele da Aurél. É top, mano. É top. Pronto, Flávio. Isto é assim. Eu vou dizer 3, 2, 1 a ação. E tu começas a fazer os teus movimentos mais sensuais que tu conseguires. Ok? Se quiseres mostrar um pouco do teu body. Que nós temos algum público feminino. Assim, os teus abdominais. Essas cenas. Sabes? Sim. Está bem? Está. Eu vou pôr a música aqui de fundo para tu entrares na... É aquela música do Cuidado. Ok? Está bem? Agora... Já era! Não é já! Já era! Vá! Estás pronto? Vamos lá. 3. Eu vou fazer assim um Plá na Vida do Céu. Pode ser? Ou tu achas melhor o Vida da Terra? Mas é melhor pôr a música, não é? Tu achas melhor o Vida da Terra ou do Céu? Do Céu. É God Farah. É isso então. É isso então. Mexe mais! Mexe mais! Mexe mais esse rabinho! Mais um rabinho! Isso! Mexe! 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 Oh! 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 Isso! Mexe! Mexe! você tá aqui, mas... Continua! Continua, continua, continua! Tá'sperado bem! Vocês podem tirar mais! Isso! 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 Que�a! Que�a! Não sei se podes tirar mais, importas-te ou tenho que pagar mais? Tenho que pagar mais para aparecer no videoclip? Vou tirar em uma notinha. Eu não tenho aqui umas lupas de adulto. Posso ir à evitação? Tira, tira, tira! Isso! Olê! Vamos lá, vamos dar aqui a verdura. Tira, tira, tira! Isso! Isso! Consegues mexer as mamas? Isso! Oh! Oh! Agora faz com aquele mais sexy! Mais sexy! Assim, 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 assim! Consegues dizer? Como os strippers fazem? Os strippers! Isso! Isso! Consegues mexer as mamas? Tipo, tipo! É uma série móvel! Epá! Isso fica bem que assim um momento a batida e faz... Tipo, tipo! É! 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 Pronto! Acho que está bom para o video clip! Pronto, malta! Já viram aqui fora a dançar, fazer figuras distos, não é? Não foi triste? Não! Isto é para o público feminino! Porque eu sou cantor do público feminino! Um gajo aqui a mostrar as banhas, mano! Isto do vírus vai estragar tudo, mano! Sai 14 de novembro num single! 14 de novembro! Não perco! Por isso, malta! Obrigadão aqui ao MC! Ficou brutal! Agora, vou ter com a minha namorada, a Maria Amélia! Ela está em casa, não é? Vamos lá ver se ela está a dormir! Depois do amor que nós fizemos, pá! Vamos lá ver se ela acordou ainda! Pessoal! Chegamos à casa! Vamos ver aqui a minha namorada, como é que ela está! A Maria Amélia! Ei! Ainda está a dormir, mano! Ai! Então, amor! O que é que se faz? Estou toda espalmada! Estou hoje! Estás todo poderoso! Ai! Ainda estás a filmar! Eu estou! Passas a vida a filmar! Passas a vida a filmar! Então! Que foi assim tão forte! E hoje? Conseguiste fazer as coisas direitas? Consegui! Hoje consegui! Tinha lá um... Pronto! Um MC! Ele controlou lá a cena toda! É que podes começar a aplicar-te! E deu-me assim umas dicas! Nunca faz nada! Estás malandro! Não queres filmar! Não queres fazer nada! Pá! Estou assim, não mais consegui ser ninguém na vida! Tu sabes como é que é amor? Eu tenho uma vida assim um bocado ocupada! Estás junto de nada! Estás é um malandro! Sou empresário! E ele é um malandro! Ele não quer saber! Não faz nada! E é que tenho que obrigá-lo a editar e a gravar vídeos! Para ter likes! Para ser famoso! Que sim! E eu também! Ai não! Amor! E vocês dizem que eu tenho cara de bola de reino! E olha sério! Eu se vos apanho não! Pô! Ainda estás cansado amor! Fui gravar! Tu pensas que me ir ao cu não me cansa? Pô! Eu dou-te o cu e é assim que tu és! Para vocês verem como é que ele é! E eu dou-lhe o cu! Ele é assim para mim! Fica lá a falar com os teus amiguinhos! Oh amor! A sério! Oh! Pronto! E aqueles que criticam! Pá! Olha! Temos muito a pena! O meu conteúdo é este! Estou a fazer a minha cena! Que é vlogs! Mostrar o meu dia-a-dia! Quando vou viajar! Gosto de filmar! Pronto! As cenas que eu vou visitar! Pronto! Olha! É a minha cena! Quem não gostar! Olha! Temos muito a pena! Quem não gostar! Malta! É simplesmente muito ignorante! Não é nada! Pronto! Malta! Eu vou ficar por aqui! Espero que vocês tenham gostado mais de um vídeo! Agradeço o fundo do coração! O vosso apoio! Um grande abraço! Vemo-nos numa próxima! E fui! Beijinhos! E vocês dizem que eu tenho cara de bola de rugby! Olhem de qualquer área! Ai! Olha! Essa foi! Ai! Que cena! Olha! Essa foi! Na mortal! Sério! Pronto! E a gente não vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Para cá de cima!